Super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria, ideal. Tua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção. A bola está em jogo. Deu a bola para frente. Abriu ali pela direita. Jogou na área. Lá vem ele pela direita. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Deu! Abriu espaço pela direita. Agora, tentou o passe. Olha lá, ela está indo para o meio da área. De Bruyne. Acabou a primeira parte do jogo. Todo atrás, fechadinho, nem deu um chute sequer a gol. 0 a 0. Vamos para os 45 minutos finais. De Bruyne. A metida de bola para frente. Raza. Recebeu a bola. Lukaku. Chutou. 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 0 a 0. Que fase desses times. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Fertongue, hein? Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? Mandou dali mesmo. Olha o gol! Olha o gol! E eles finalmente tiram o zero do placar. O adversário só não bateu palma porque ficava frio. E um golaço do... Bélgica. A Rússia colocou o sangue novo em campo. Caminho aberto. 1 a 0. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar a frente. A questão é essa... Tillemans. Driblou. Boa jogada. Fertongue, hein? Recua a bola e vai comer. De Bruyne! E é chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Foi bem ali. É falta. Não tem o que discutir. Que pancada! Outra batida. Certamente vai ser... Bola enfiada entre a marcação. É agora. Grande chance para ele. Tillemans. Tillemans. Tentou a metida de bola. Vai ter gente nova entrando em campo. Tentar tocar a bola e ó. Deixar o reloginho andar. Mertens. Acabou. Acabou. Fim do jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Era jogo para 0x0 até melhor a atuação no segundo tempo e a vitória justa. E com isso, o que serve para vocês. A gente vai me ajudar a atuação no segundo tempo, a gente vai me ajudar a ver se o jogo não acredita. Tchau, tchau.